Pessoal, a canalice, a bandidagem, a semvergonhice, o mal-caratismo do governador Wilson Witzel não tem limites, não tem limites, eu vou repetir, não tem limites. Me chegou uma informação e esta informação me foi passada por uma fonte muito séria que passou para mim e para a família do presidente, para o próprio presidente também. Atenção, atenção, pode ser que eles estejam preparando uma matéria igual aquela do porteiro, igual aquela do porteiro, eles podem estar preparando uma matéria para o Jornal Nacional, ou de hoje até o Fantástico de Domingo, ok? Atenção, e só há um jeito da gente segurar esses imbecis, esses desgraçados, é a gente denunciar o que essa bandidagem está fazendo e eu não vou me acovardar. E eu não vou me acovardar. E quem não é covarde, compartilha também, por favor. Qual é a armação? O governo do Wilson Witzel está colocando, isso a gente já sabe, eu estou denunciando isso há muito tempo, está colocando a máquina, a máquina do Estado para forjar provas, forjar provas que envolvam a família do presidente Bolsonaro no caso Marielle. Eu vou repetir enquanto você compartilha. O governador Wilson Witzel, e eu estou falando aqui como cidadão e como deputado federal, e eu sou do mesmo partido desse governador, mas eu não tenho rabo preso com ele. Eu não tenho rabo preso com a máquina que ele montou no Estado, que envolve a justiça, que envolve apadrinhamentos no MP, que envolve pegar dinheiro e colocar na Globo, só que eu vou denunciar tudo isso, espera um pouco. Agora é o seguinte, eles estão armando conversas de miliciano, atenção, um miliciano miliciano conversa com outro, e a polícia civil pega esse contato de um miliciano com outro, ok? Para incriminar a família do presidente, incriminar Flávio, incriminar Carlos Bolsonaro, incriminar o próprio presidente da república, no caso Marielle. Só que na verdade não tem conversa nenhuma. A conversa é totalmente montada. Atenção, a conversa é montada. Olha o que que esses canalhas estão fazendo, e eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eles estão pegando um miliciano, um miliciano conversa com outro miliciano, a polícia agrava e joga pra imprensa. Ok? Só que essa conversa desses milicianos aqui são conversas armadas. São conversas armadas. Ok? Pra tentar colocar a família do presidente e o próprio presidente no caso da Marielle. Por que que eu tô pedindo pra você compartilhar? Porque se a gente fizer uma onda denunciando isso, eles vão colocar o galho dentro. Se a gente ficar calado, eles vão jogar o caso como tiveram coragem de jogar o caso do porteiro. E que depois todo mundo ficou fazendo, ficou falando que não era verdade. Ou ficou provado que não era verdade. Alguém impressionou o porteiro. Alguém pegou o porteiro. Alguém falou com o porteiro que ele tinha que recrime, que apontar para o presidente Bolsonaro. Olha a canalice dessa turma. Olha a semvergonhice dessa turma. Eles montaram um serviço de inteligência falso, mentiroso, mentiroso, pegando conversas que eles mesmos que eles mesmos forjam, ok? Que eles fingem que estão capturando, joga na imprensa pra depois ver o que que vai dar. Semvergonhice, safadeza, canalice, bandidagem. Precisa disso, hein? Que monstro que você é, Wilson? Que monstro que é você? Que espécie de bandido você se tornou governador. Aonde vai o seu nível de canalice? Aonde vai o seu nível de bandidagem? É uma família que você está atacando, forjando? É uma família? É o presidente da república? Você não gostar do Bolsonaro? Tudo bem. Agora você está armando contra o Flávio, cara. O Flávio que estende contigo. O Flávio que subiu no carro com você, pediu voto pra você. Que canalice é essa, Wilson? Que bandidagem é essa? A que ponto? Nós estamos chegando no Rio de Janeiro. A que ponto? Que vergonha. Pegando milicianos pra conversarem entre si, pra forjar. Forjar um crime. Forjar. Meu Deus. Aparelhar a polícia civil. É claro que não é toda a polícia civil, mas é uma corja. É uma corja. O que eu soube é que eles querem jogar isso agora. Eles querem espalhar isso agora na imprensa. Esse final de semana. Pra incriminar Flávio, incriminar Carlos Bolsonaro, até que chegue essa mentira forjada até o presidente da república. Quando eu falo pra você compartilhar, minha gente, pelo amor de Deus, não seja covarde nesta hora. Covarde, não seja covarde nesta hora. Alguém já me disse, ô Tony, para com isso. Você tá mexendo com um cara perigoso. Eu sei que eu tô mexendo com um cara perigoso. Um cara que tem coragem de fazer isso com o presidente da república. É um cara que tem coragem pra tudo. É um cara que tem a inteligência da polícia, da polícia na mão dele. Ok? Eu já sei que eu sou o número um, zero um, pra ser detonado. Eu já sei. Já sei de tudo. Já chegou pra mim. Meu nome tá lá em cima na lista. A questão é que eu não tenho rabo preso. Só que eu sei que vão tentar forjar alguma coisa envolvendo o meu nome por esses dias. Eu sei. Eu sei disso. O satanás, quando não tem do que te acusar, ele vai inventar. Só que o problema é que foi um só. Eles pensaram que eu ia colocar o galho dentro porque eu tô dentro do partido. Porque se eu sair, eu perco o mandato. Queria só avisar que eu não nasci com o mandato. E o que chegar na minha mão, eu vou jogar no ventilador. O que chegar na minha mão, eu vou falar. Peço só que Deus dê saúde a meu pai, a minha mãe, a minha mulher, que nesse momento ficam nervosos porque me amam, ficam preocupados porque me amam, mas comigo está o senhor dos exércitos. Comigo tá. Com você, Wilson, não tá não. Você usou a igreja, cara. Você usou a igreja. Você usou o reino de Deus. Você fingiu ser uma coisa que você nunca foi. Tu é bruxo, cara. Tu é bruxo. Teu comportamento é de bruxo, cara. Teu comportamento não é de cristão, não, cara. Segunda-feira eu tô protocolando. Atenção! Compartilha! Segunda-feira eu tô protocolando uma queixa-crime contra o governador Wilson Witzel. Segunda-feira eu tô me reunindo com o PGR Aras para protocolar uma queixa-crime contra o governador do Rio de Janeiro. Ok? Então, pra quem tá chegando agora? Atenção! 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 O governador pegou o serviço de inteligência do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, pra montar uma armação contra o presidente da República, miliciano, conversando com outro miliciano. Pra quê? Pra fingir! Porque essa conversa deles não é verdadeira. Não é verdadeira, é forjada! É forjada! É conversa de doce com a tífice! Pra tentar fazer o que fizeram com o porteiro e não colou! Esperaram o presidente viajar! Esperaram o presidente estar fora do Brasil! Do Brasil! Pra inventar aquela história do porteiro! Quem atendeu foi o seu Jair! Agora tô armando essa! Só tem um jeito da gente parar eles! É compartilhando e avisando! Quem quiser pegar essa live e distribuir ela em vídeo pelo WhatsApp? Faz isso! Porque no WhatsApp isso corre! É mais rápido! O que não dá é pra gente ficar calado! Você tá entendendo que nós estamos numa guerra? Você tá entendendo que nós estamos numa guerra? Você tá entendendo que o jogo é pesado? Você tá entendendo que eu tô botando o meu na reta? E eu não tenho emprego no Estado! Eu não tenho nomeação no governo federal! Levanta a minha vida, pô! Levanta a minha vida, cacete! Vê quem eu nomeei! No governo federal! Esquece o estadual! Governo federal! Eu não sou aliado do presidente da república! Vê quem eu nomeei! Vê aonde que eu coloquei gente minha! Coloquei lugar nenhum! Eu defendo o presidente por ideal! Eu não sou mercenário, não! Eu não faço o joguinho do Toma lá, dá cá! Pergunta Quem veio comigo! Pergunta Quem veio comigo, trabalhando comigo Aí na eleição, se não tá todo mundo na rua! Se não tem gente Puta comigo! Porque acha que eu tenho emprego pra dar e eu não tô dando! Porque eu não quero! Pergunta Quem vem comigo! Que já tá falando mal de mim! Porque eu não acredito! Que quem defende o presidente da república Não tem nomeação! Eu sei lá por que que eu não tenho! Talvez Deus não quer que eu não tenha mesmo! Aí por causa disso! Eu não vou defender o presidente! Hã? Por causa disso! Sou PSL não, amigo! Vim candidato pelo PSC! Tive 120 mil votos pelo PSC! O partido que o presidente falava mal! Dele e do presidente que é o pastor Everaldo! Estou criando problema dentro do meu partido! Perdi, fiz liderança! Ano que vem não votar em nenhuma comissão! Por que que eu tô falando? Meus inimigos estão me assistindo agora! Tá todo mundo me vendo agora! Tá todo mundo me vendo agora! Eles assistem! Quando eu entro ao vivo, é um pantemônio! Ele tá ao vivo, ele tá ao vivo, ele tá ao vivo! Sei que vocês querem acabar comigo! Tudo bem! Eu sou uma... Eu sou uma agulha no palheiro! Ok? Tudo bem! Inventar contra mim é a coisa mais fácil do mundo! Mas eu não tô aqui por minha causa, não! Eu tô aqui pelo presidente da república! Que vocês querem parar porque vocês têm sede de poder! E vem mais, tá? Eu vou denunciar tudo! Eu vou falar tudo! Eu vou falar tudo! Doa a quem doer! Estão armando conversas de miliciano! Pra jogar no Fantástico ou no Jornal Nacional! Eu já tô avisando! E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará! Só cai nessa quem quiser! Só cai nessa quem quiser! Tá? Depois eu falo sobre um delator que surgiu aí! Surgiu do nada! É! E que já pediu pra delatar o governador Wilson Witzel! Vai contar muita coisa pra Polícia Federal! De Wilson Witzel! O ano que vem promete! Promete! Agora que inferno, meu Deus! Que o nosso Rio de Janeiro entrou! Oh, meu Deus! Que inferno é esse, meu Deus do céu! Que inferno é esse! Meu Deus do céu! A gente acreditou nesse homem! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Mas Deus é maior! Deus é maior! Compartilha! Vamos pra cima! Não vamos nos acovardar, não, gente! Por favor! Não vamos deixar o capitão sozinho! Eu tive com ele ontem! Almocei com ele ontem! Não vamos deixar o cara sozinho, não! O cara tá precisando da gente! O cara é humano! O cara é gente! Por que todo esse ódio quanto o presidente da república? Por que todo esse ódio? É porque o Brasil vai ser consertado! É porque o Brasil não tem um corrupto no poder! E essa turma sabe que ou derruba Bolsonaro agora, ou já era! Já era! 2022 vem aí! Se Jesus não voltar até lá, ninguém segura o presidente! Ninguém segura o presidente da república! O Brasil vai estar outro em 2022! Deus abençoe vocês! Guarde vocês! Proteja vocês! Ora por mim! Ora por mim! Desculpa a minha indignação! Meu jeito nervoso! Mas não é não! Não é nervoso! É indignação! O cara não merece isso! O que o Wilson está fazendo! Cara! Como é que ele faz isso com o Flávio? O cara subiu! O cara que... Rapaz! Ele ficava durante a campanha atrás do Flávio! Onde é que o Flávio tá? Onde é que o Flávio tá? Onde é que o Flávio tá? Pra colar a imagem, entendeu? Pra colar a imagem! E agora tá querendo sacanear o cara! Fabinácio! Fabinácio! Você trabalha comigo! Você é de São Gonçalo! Fabinácio! Fabinácio! Qual é o emprego que você tem? Qual é o emprego que você tem, Fabinácio? Porque você trabalhou comigo, né? Político é assim, o cara trabalhou, aí o político vai arramando, tem uma vaguinha pra ele ali, pra ele trabalhar lá, trabalhar cá. Não é malandragem, não. É trabalho! É trabalho! Portanto, eu não defendo o presidente porque eu tenho um cargo. Eu defendo o presidente porque ele não pode dar errado, cacete! Ele não pode dar errado! Ele não pode dar errado! É isso! É por isso que eu defendo ele! Entendeu? Porque eu tô defendendo o Brasil, porque eu tô defendendo meus filhos, os seus filhos, a próxima geração! É por isso! Fábio é que respondeu! Nenhum, meu deputado! Cara competente! Cara trabalhador! Cara que eu poderia indicar pra um montão de coisa! Ok? Só que eu não tenho indicação pra dar! Eu não tenho! E dane-se se eu não tenho! Quem tá comigo, sabe que tá comigo pra guerra! Não é pra ter emprego! Eu pago pra ser deputado federal! E eu falo isso com muito orgulho! Ajudando um aqui do meu bolso! Um aqui, outro ali! Sexta básica ali, sexta básica! Deus sabe! É por isso que ele me sustenta! Deus abençoe vocês, tá? Perdoe aí esse desabafo! Vamos... Vamos compartilhar! Vamos, mano! Uh! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri